Boa noite, eu me chamo Osmundo Pinho, sou antropólogo, sou professor na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no campus de Cachoeira. Essa atividade de hoje, esse nosso diálogo de hoje, é parte de um projeto de interlocução que acabou ganhando o nome de Papo Preto. Agradeço a coordenação do bacharelado em Ciências Sociais da UFRB, assim como a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais também da UFRB, pelo apoio na realização dessa nossa interlocução. Realizamos anteriormente três sessões, não, fiz a etapa de um diálogo sobre, eu discutindo, refletindo sobre o impacto da crise, da pandemia do Covid-19, desde o ponto de vista afro-queer, conversando com colegas da Colômbia, dos Estados Unidos e de São Paulo. E hoje faremos essa sessão para discutir, para nos aproximarmos do debate que tem ganhado crescentemente nos Estados Unidos e um pouco agora também no Brasil. Grande repercussão, algum nível de desconforto e incompreensão, algum nível de divergência ou de encantamento, que é o chamado afro-pessimismo e a categoria associada da antinegritude. Eu talvez precise dizer que, ao menos do meu ponto de vista, essa sessão, essa nossa conversa hoje não significa uma adesão, digamos assim, incondicional ou imediata a essa corrente de pensamento, ainda que, e acho que cada um de nós e os nossos convidados terão a oportunidade de se colocar nesse sentido, cada um de nós experimenta uma relação com esse corpus de pensamento que é diferente, não? Entretanto, apesar de não, digamos, não pleitear a que estávamos, digamos assim, lançando uma adesão, um manifesto afro-pessimista no Brasil, de fato, e eu acredito, e vamos ouvir o que pensam Davi e Luciane, nossos convidados, que tanto a obra de Frank Wilderson, como Jared Sexton, Saíge Hartman, Hortense Spiller e outros autores, autores ligados ao pensamento, têm, de fato, uma contribuição muito robusta, muito crítica e muito radical, que implica, de fato, uma reimaginação da negritude, de nosso lugar, nossa posição, nossa situação como sujeitos negros e da própria modernidade e, digamos, de suas dimensões associadas ou articuladas. Então, nesse sentido, cabe essa aproximação ou essa discussão. Do meu ponto de vista, e me perdoe-me ao longo na introdução, mas, do meu ponto de vista, digamos assim, o impacto inicial e o apelo inicial com relação a esse conjunto de reflexões, se ancora na centralidade da violência para a experiência da negritude no mundo moderno, antinegro. Não que, obviamente, outras tradições críticas da diáspora não tivessem enfatizado a violência no Brasil, certamente não. Temos o antecedente importante e célebre da obra de Abidia do Nascimento e de Lélia Gonzalez, por exemplo, não. Mas a conjugação da centralidade da violência com a crítica, por exemplo, a um materialismo histórico com rigor e com vigor muito importante na obra de Widdleston me parece algo sem paralelo, não. Ainda que, mais uma vez, os próprios autores dessa corrente reconheçam, por exemplo, o débito com relação à obra de Cedric Robinson, o Conselho de Capitalismo Racializado. Ainda que, como eu disse, tenhamos no Brasil, em os contextos da diáspora, antecedentes, tanto para a centralização da violência como para a crítica do marxismo, como, mais uma vez, em Abidias, acredito que, digamos, há novos horizontes críticos se descortindo ou não na medida que possamos interpelar ou dialogar a obra desses autores. Obviamente que nós faremos isso ou podemos fazer isso a partir de pontos de vista, digamos, particulares, situados e incorporados. Eu, nesse sentido, quero também agradecer bastante aos nossos convidados, Luciane Rocha e Davi Nunes, por aceitarem o convite e ressalto que nós três somos sujeitos negros, mas temos, digamos, trajetórias, backgrounds e subjetividades que são distintas. E, ainda assim, podemos entabular o diálogo, que eu acho que é algo importante e gostaria de enfatizar nesse momento. Um diálogo em torno, então, do pensamento afro-pessimista e das categorias derivadas da antinegritude. Então, agradeço mais uma vez a todos e todas que nos acompanham. Agradeço a Davi Nunes e Luciane Rocha, ao professor Franklin Carvalho, que nos apoia aqui, ao Ivan Maricano da Costa, nosso colega técnico da TVFRB, que permite que essa conversa siga adiante. Hoje, passo a apresentar o nosso e a nossa convidada. Seguindo a ordem da apresentação, se não da alteração, iremos começar com a exposição de doutora Luciane Rocha. Luciane é pesquisadora associada ao grupo de estudos sobre violência da Bachelá Feminense na Federal Rural do Rio de Janeiro. É licenciada em bacharel em Ciências Sociais pela UFRJ em 2005. Integrou a ONG de Mulheres Negras Crioula, da Bíblia do Rio de Janeiro. É PhD em Antropologia Social com especialização em estudos de áspera africana e estudos de gênero e da mulher pela Universidade do Texas, em Austin. Foi pesquisadora de pão doutorado no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e Direitos Humanos, NEP-PDH da UFRJ. E, atualmente, é professora de estudos negros na Universidade Estadual de Kinesó, na Georgia, nos Estados Unidos. E eu aqui já acuso, já peço desculpas por um erro que eu próprio cometi. Quando, enfim, entendi, me equivoquei e colocamos no cartaz que a Universidade de Kinesó ficava em Atlanta. Na verdade, a Universidade de Kinesó fica em Kinesó, não. Na verdade, então, aqui eu peço desculpas pelo erro e já me retrato. Aqui eu informo que eu vou em versão, então, iremos iniciar com o Davi, o nosso, também nosso convidado. O Davi Nunes é um poeta, contista, roteirista, soteropolitano, publicou os livros Bukala, A Pequena Princesa do Clombo do Cabula, em 2019, Zanga, em 2018, e Banzo, no exemplar, está aqui, em 2020. É graduado em Letras Vernáculas, mestre em estudos de linguagens pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e faz doutorado em Literatura, Cultura e Contemporaneidade na PUC do Rio. Obrigado, Luciano. Obrigado, Davi. Então, o Davi já tem a honra de lhe passar a palavra. Muito obrigado, Osmundo, pelo convite. Obrigado, Luciane. Vou trocar essa ideia sobre essa corrente de pensamento estruturada no norte global. Eu vou fazer uma leitura de um texto que eu produzi sobre o afro-pessimismo. Neste diálogo inicial sobre o afro-pessimismo, faço uma breve genealogia da construção do pensamento dessa corrente teórica, política e literária. Apresento os principais autores e autoras, tanto os que serviam de base de releitura, como os que vêm sistematizando a reflexão teórica. Reflito também sobre os seus principais gestos de pensamento e desloco brevemente a teoria afro-pessimista para pensar a violência antinegra no Brasil. O afro-pessimismo é um fenômeno contemporâneo que surge como uma teoria crítica através dos intelectuais negros e negras atuantes em instituições acadêmicas no norte global. Por outro lado, alguns dos seus princípios de base, como nos dizem os próprios afro-pessimistas, germinam do pensamento de intelectuais negros da América Central que produziram suas obras em contextos coloniais e metropolitanos do Ocidente. Um desses intelectuais que influencia o afro-pessimismo é M. César, poeta martinicano, ideólogo do conceito de negritude. Ele trouxe em O Diário de Retorno ao Pais de Natal, obra publicada primeiramente em 1939, O Princípio do Fim do Mundo, uma das bases epistemológicas do pensamento afro-pessimista. César nos diz, é preciso começar. Começar o quê? A única coisa do mundo que vale a pena começar. O fim do mundo, porra. Outro intelectual das Antigas que influenciou e influencia de forma fundamental o pensamento afro-pessimista é Frant Fanon. Os teóricos afro-pessimistas fazem uma leitura aguda do psiquiatra, ensaísta e filósofo da Martínica, principalmente dos estudos que se referem à psique negra, à psicopatologia e à negrofobia, um dos conceitos fanonianos que, penso eu, levaram os intelectuais afro-pessimistas a definirem a concepção de antilegritude no mundo. Outro teórico importante para a construção do pensamento afro-pessimista é o historiador, nascido na Jamaica, Orlando Peterson, pois os afro-pessimistas pegam emprestado a sua definição de escravo para entenderem a ausência de reconhecimento ontológico e da morte social do negro nas sociedades contemporâneas. Peterson teoriza a escravidão como uma dinâmica relacional entre a morte social, o escravo, e a vida social, o humano. Ele define a morte social do escravizado em três fatores. Um, a desonra generalizada, morte ontológica e moral, a alienação natal, separação dos laços de parentesco do escravizado, e a violência gratuita e limitada, isto é, a violência no corpo do escravizado não está ligada à desobediência ou mesmo a algum levante. Ela é um ritual de manutenção permanente da escravidão e da posição do homem branco como senhor, como humano. Vale salientar ainda outra influência teórica relevante na construção do pensamento afro-pessimista, que são as inserções epistemológicas das feministas negras. No entanto, o feminismo afro-pessimista é uma crítica radical da teoria feminista não negra. O afro-pessimismo teoriza, e aí entra o gesto de pensamento do feminismo negro, da crítica literária Hortense Spiele, principalmente em seu livro ainda não traduzido no Brasil, Mama Baby, Papas Maybe, em que Spiele teoriza a negritude como o efeito da violência estrutural e oposição a pensar a negritude como uma performance e personificação de atributos culturais ou mesmo antropológicos. Vale nos ater que a negritude sempre pensou o negro como cultura. Vale nos ater que a antinegritude sempre pensou o negro como cultura, não como existência, sendo essa uma das formas das mortes ontológicas negras. Além de toda essa genealogia teórica, o afro-pessimismo é influenciado também pelo pensamento político dos movimentos negros radicais de guerrilha dos anos 1970 dos Estados Unidos, como o Exército de Libertação Negra. Os primeiros teóricos a sistematizar o pensamento afro-pessimista, articulando as suas metodologias e bases filosóficas, foram Frank B. Wilderson, Gerald Sexton e Sadia Hitchman. Wilderson é professor-presidente do Departamento de Estudos Afro-Americano na Universidade da Califórnia, é poeta, cineasta e autor muito premiado. Seus livros, Basilares para o Pensamento Afro-Pessimista, são... São, em tradução livre, o Incógnito Negro, um livro de memórias do exílio e apartagem, de 2008, vermelho, branco e preto, cinema e estrutura de nosso antagonismo, afro-pessimismo e afro-pessimismo, de 2020. Esse livro é um livro híbrido que mistura memória e teoria crítica. Já Gerald Sexton é um professor universitário na Califórnia. Tem vários artigos sobre o afro-pessimismo. Cito aqui um cujo título, em tradução livre, é A Vida do Social, da Morte Social, sobre o afro-pessimismo e o otimismo negro. E outra importante teórica, modeladora do pensamento filosófico e político do afro-pessimismo, é Sadia Hitchman, professora universitária e escritora multiprimeada nos Estados Unidos. Trago Frank Bill Hildeson, Gerald Sexton e Sadia Hitchman como intelectuais basilares na construção do pensamento afro-pessimista, porque, embora a literatura do afro-pessimismo seja ampla, esses textos, muitas das vezes, confessam ser derivados dos parâmetros conceituais e teóricos estabelecidos por esses três teóricos. O afro-pessimismo é uma lente de interpretação que explica a dependência da sociedade civil à violência antinegra, um regime de violência que posiciona os negros como inimigos internos da sociedade civil. Os afro-pessimistas no meio à violência que atinge a população negra no mundo de violência gratuita e à violência que afeta outros grupos subalternos, operários, mulher não-negra, queer não-negra, indígenas, esquerdistas não-negros, entre outros, de violência contingente, isto é, violência condicionada a alguma reação à opressão desses grupos. No caso indígena, na defesa de suas terras e no caso do operário, ele resiste à tentativa de expropriação pelo poder supremacista no valor do tempo. A violência aqui está relacionada à tomada de algo que reverte esses grupos de valor ontológico. No caso do negro, a violência antinegra ela é gratuita pois mantém o sentido da própria humanidade. São rituais de prazer e renovação psíquica para a raça humana. Explico melhor. Um dos princípios básicos do afropessimismo é estar na afirmação de que a humanidade é tornada legível através da distinção irreconciliável entre humanos e negros. E esta sissiparidade ocorre por meio da violência antinegra, da violência como ritual de manutenção da própria humanidade. A humanidade entendo aqui como uma categoria, um conceito criado na Europa que em seu processo de funcionamento mantém o negro fora de sua esfera de reconhecimento. Apesar de ser um aparente universalismo, a humanidade é particular e excludente. Sobre isso, Frank B argumenta mas o escravo o negro existe mas o escravo negro existe em um paradigma da violência gratuita. Violência que nunca entra em remissão. Mesmo quando o negro o escravo não mostra sinais de transgressão isso ocorre porque a violência antinegra assegura uma divisão paradigmática diferente da divisão entre o trabalhador e o chefe. Ele assegura a divisão entre o humano e o negro. O que esta violência produz é a antítese do humano e ao fazê-lo também também garante a coerência do que significa ser humano. O que Frank B nos diz é que o humano mantém a sua existência através da morte social e ontológica negra e a tecnologia mortífera para que isso funcione é através da violência gratuita ilimitada e antinegra. A manutenção da vida humana está ligada aos rituais de violência impostos incessantemente sobre os corpos negros. Os afropessimistas buscam meditar e analisar a partir do espaço do corpo negro e seu entorno como a negritude pode ser pensada ou seja apresentada e representada em um mundo antinegro que molda e estrutura todos os aspectos da existência negra exceto ou incluindo o que quer que escape. Uma das articulações intelectuais realizada pelos teóricos afropessimistas que me parece extremamente relevante é a centralidade do negro em suas construções epistemológicas isto é conceitos como antinegritude negritude negro não negro permite aos teóricos afropessimistas se ater à questão do negro sem as determinações epistêmicas da mirada branca os afropessimistas reformulam o racismo como uma relação baseada na antinegritude e não na supremacia branca ou de outra forma eles empurram completamente a estrutura conceitual do racismo para uma apreensão da transformação histórica mundial implicada no surgimento da escravidão a linha de cores por assim dizer opera com a divisão do mundo em regiões de negritude e não negritude o conceito de antinegritude me parece como chave teórica ser extremamente precioso pois permite observar na sociedade como um todo mas especificamente também nos vários âmbitos da vida negra as suas manifestações imperiosas e desestruturantes e no caso do Brasil a gente consegue perceber a antinegritude nas favelas nos quilombos no movimento negro é um poderoso conceito para entender as violências que nos interpelam no mundo mas permite também um mergulho específico nas mazelas que nos envolvem em nosso próprio grupo racial a antinegritude é precisamente o motivo pelo qual podemos ter tanta violência militarizada direcionada às pessoas negras nas favelas quando os militares e a polícia são majoritariamente negros isso fica latente quando olhamos os casos de violência policial aprisionamento e genocídio negro em cidades como Salvador Rio de Janeiro São Paulo e no Brasil como um todo vale nos ater ao argumento de Frank B em entrevista cujo título é afro-pessimismo e os rituais de violência antinegra traduzida por Allan Kardec Pereira Frank B fala da realidade da África do Sul mas pode se aplicar tranquilamente à realidade brasileira eu também tive que aprender que a antinegritude é uma força mobilizadora dentro da psique negra assim como é uma força mobilizadora dentro da psique não negra é exatamente por isso que há tanto feminicídio na África do Sul agora homens negros matando mulheres negras em espetáculos de violência que emitam lixamentos antinegros a antinegritude atravessa e organiza o inconsciente de todos simplesmente não beneficia os negros quando somos posicionados como seus instrumentos e ativamos em nós mesmos a antinegritude é a interioridade do auto-ódio e a exterioridade na vida da vida negra do que a intelectual carioca Denise Ferreira da Silva denomina em seu brilhante livro A Dívida Impagável de violência total que são as formas jurídicas coloniais da violência antinegra assim também Jared Sexton compreende que o afrofeminismo é uma leitura do que assim também Jared Sexton compreende que o afro-pessimismo é uma leitura do que se ganhou e se perdeu na tentativa no impulso de delinear as fronteiras espaciais e temporais da antinegritude de delinear as mais notícias da vida negra de fixar o seu escopo e escalas precisos de encontrar uma borda além ou antes da qual a verdadeira vida se desenrola é uma tentativa de resistir a essa força centrífuga que nos exaspera com o medo ou nos esgota com a fadiga o afro-pessimismo também vê as políticas de coalizão de forma desconfiada porque as coalizões exigem uma lógica de identidade e diferença em que os interesses comuns se confundem com os interesses particulares e normalmente os grupos mais poderosos e privilegiados da aliança sempre impõem seus interesses talvez o que pode exemplificar isso no Brasil são as políticas de coalizão do movimento negro com a esquerda branca união que sempre levou pessoas não negras ao poder depois de lutas coletivas no entanto o saldo para a população negra sempre foi precário e antinegro os afro-pessimistas colocam a necessidade da criação de uma imaginação radical e não pensar apenas em suas demandas inclusiva ou mesmo revisável o afro-pessimismo levanta alguns questionamentos por ser uma teoria política e filosófica criada no norte global vale notar criada pelos impulsos organizacionais de militantes americanos e britânicos em particular no entanto como mostrei no início desta fala os afro-pessimistas constroem seus pensamentos através da revisão do trabalho de teóricos e intelectuais da América Central e da África por outro lado eles advogam que apesar das diferenças interpessoais institucionais de ser negro nos Estados Unidos na América do Sul na América Central e na África é a presença do negro a sua corporeidade que movimenta a violência antinegra que nos abate penso que o afro-pessimismo como teoria de análise da violência estrutural como nos de Frank B ganhará solo fértil na realidade antinegra e de violência gratuita que os negros enfrentam no Brasil no entanto para fazer jus a metodologia de releitura dos afro-pessimistas aqui nesse país faz-se necessário a leitura crítica que Osmundo já falou a invocação da primeira obra que trata de forma sistemática da violência gratuita sobre o negro brasileiro falo do livro de Abdias do Nascimento o genocídio negro brasileiro processo de um racismo mascarado desde como fio que a construção de uma teoria da violência como o afro-pessimismo no Brasil tem que passar por essa cartografia mortífera da violência antinegra na obra de Abdias do Nascimento outra coisa que eu queria colocar é uma noção que a Hortense Spiele dá sobre o tempo ela coloca que o tempo o tempo o tempo é o tempo na depois do translato transatlântico o tempo se tornou acumulativo o que significa isso as violências vivenciadas na escravização como as violências que vivenciamos no tempo contemporâneo elas se elas se acumulam e assim pensa-se que o tempo presente é uma reformulação dessas violências passadas e o futuro como ele se acumula ela é uma repetição do passado então nesse tempo acumulativo o passado e o presente e o futuro eles se se entrecruzam numa linguagem numa gramática da violência que as pessoas negras sofrem óbvio que tem os africanos pessimistas eles também não acreditam muito na possibilidade de escape de fugibilidade porque são momentos de desencaixo desse tempo acumulativo capitalista e da violência absoluta em que vivemos essas são as minhas considerações iniciais fico para ouvir Luciane agora para a gente poder bater esse papo depois Olá Davi muito obrigado então desculpe desculpe por favor por favor não ah entrem obrigada Davi por essa apresentação tão rica tão tão maravilhosa obrigada Osmundo por possibilitar esse diálogo comunicar as nossas aproximações com o afro-pessimismo e quando eu digo aproximações eu estou dizendo aproximações mesmo afro-pessimismo é uma é uma intervenção tão densa e tão complexa que eu me sinto como colocando um dedinho numa poça d'água assim ainda é algo muito inicial apesar de já estar engajando com a temática já há algum tempo eu vou compartilhar a tela porque eu preparei eu não preparei texto tão estruturado como o Davi mas para organizar o pensamento eu organizei uns slides eu queria compartilhar com vocês vamos ver se dá certo espero que vocês estejam vendo já está aparecendo para vocês os slides sim então como o Davi mencionou vários autores e autoras fundam dão base e também já engajam com esse com o afro-pessimismo né então a gente pode pegar bases do afro-pessimismo na obra de Dubois de Malcom X nas autobiografias de Malcom X a Sata né por exemplo que já falavam dessa experiência única do corpo negro e também se se posicionando nessa posição de de escravos na pós-escravidão né questionavam então já é isso esse é o livro de Cedric Robinson que Davi mencionou né o Marxismo Negro o Patterson que fala do aborto social né então muitos outros né como vocês podem ver aqui os nomes de vários autores Sadia Hartman com esses dois livros então como vocês podem ver é bastante amplo o referencial teórico do afro-pessimismo no Brasil nós tivemos uma primeira tentativa de se aproximar com essa com essa com essa com essa com essa com essa teoria através da publicação de um de uma edição especial da revista Cultural Dynamics em 2012 onde publicamos eu Maria Andréa Soares Jaime Sônia Santos João Vargas que organizou onde a gente já trabalhava com uma dessas vertentes né a base do do afro-pessimismo que é a antinegritude né tratamos ali do genocídio antinegro bom outras obras no Brasil contemporaneamente já sistematizam né e engajam mais intensamente com essa literatura como por exemplo o livro de João Vargas The Denial of Anti-Blackness o livro de Jaime Alves The Anti-Black City e também nós publicamos o livro Motim e também o Anti-Negritude no Brasil com obras de vários desses autores que eu já falei brasileiros mas também queria destacar o trabalho de Gustavo Melo que através da performance do corpo né trabalha essas questões Agatha Oliveira também também reforçar o trabalho de Maria Andréa Soares e Denise da Silva que vem também dialogando com essas obras bom e você repetitiva aqui talvez nesse início porque o Davi já falou bem densamente desses fundamentos do afropessinismo mas eu queria reforçar então algumas citações que dão base a esses quatro fundantes essas quatro linhas fundantes do afropessinismo a primeira é esse excepcionalismo racial né e isso tem a ver com o trabalho de Cornel West quando ele diz que os negros nos Estados Unidos diferem de todas as outras populações modernas devido aos níveis sem precedentes de violência não regulamentada e desenfreada dirigida a eles né então os autores brasileiros que eu acabei de mencionar já fazem o paralelo com a experiência negra brasileira né tal como o Davi falou tal como Abdi Nascimento já tinha feito muito antes né de nós né brasileiros estudando genocídio anti-negro é pensar entender essa violência contra nossos corpos como singular a a povos de outras raças na nossa sociedade né o terror da escravidão né por toda a diáspora africana é incomparável com outras populações mesmo com como como é o mais clássico comparar com o holocausto né bom a segunda a segunda o segundo fundante do do afropessimismo é essa imutabilidade política e aí tá relacionado a discussão feita por Derek Bell né com a teoria crítica da raça né então é entender que ele diz né é chegado o momento de aceitarmos a premissa de que os negros nunca obterão igualdade total nesse país né então ele tá dizendo é que apesar dos avanços apesar da luta apesar de todo engajamento político é ele vê essa impossibilidade de dessa igualdade racial no país eu discuti um pouco essa questão nessa publicação nesse livro que saiu esse ano chamado resistência negra e indígena né que foi uma publicação baseada numa pesquisa colaborativa que o grupo de pesquisa Raiar fez né e aqui eu trabalho é a resistência da mulher negra no Brasil do período pré-constitucional até os dias atuais né tentando marcar avanços nessas nessas décadas e um dos argumentos que eu apresento ali é isso que apesar dos avanços né então a gente não consegue essa igualdade quando a gente avança uma casa e volta a três né então por exemplo a gente pensar que há pouco tempo atrás nós tínhamos mulheres negras em posição de destaque no governo federal é organizando e elaborando organizando políticas políticas né pra população negra em geral principalmente pras mulheres e tal né esse avanço se quebra totalmente a partir né usar o paradigma do golpe contra Dilma Rousseff e as mulheres negras ficam praticamente sem interlocução com com esse estado né enfim é só um exemplo pra dizer que é dessa imutabilidade política a gente sempre volta muitas casas bom a terceira o terceiro fundamento né que eu vejo é a antinegritude e aí eu volto no trabalho de Lewis Gordon que ele vai falar que antinegritude é um termo técnico né pra se entender antinegritude não tem a ver com preconceito com racismo com empatia com né como como facilmente poderiam se né se supor né não antinegritude tem a ver com com estrutura do tecido social né a antinegritude que determina as relações sociais na né em nossa sociedade é raça então nessa descrição opera como uma como uma função que determina os resultados e as relações entre as pessoas independente da disposição ou atitudes pessoais de qualquer ator particular então antinegritude vai regular funcionamento do Estado nossas nossas todas as instituições e até mesmo como o Davi já citou as nossas relações interpessoais já já visto a matança que o Davi citou de negros homens matando mulheres na África e toda a violência de negros contra negros também no nosso país por exemplo né é bom e então aí seria então o decidante de negritude seria então a tese desse antagonismo estrutural né que seria um ingrediente necessário e até vital para a ordem social vigente né seria uma divisão que separa dois grupos socialmente definidos mas que simultaneamente une né as como como uma argamassa né colocando os tijolos e construindo a sociedade a nossa sociedade é baseada na antinegritude a gente não conhece outras relações sociais que não sejam baseadas na antinegritude tá e aí eu vou falar o seguinte como a solução que o afropessimismo dá né pra acabar com isso bom e o último fundante que eu queria falar é a abjeção né e aí tem a ver com a morte social que o Davi já mencionou que vem de Orlando Patterson é Orlando Patterson diz que não examinando sua as instituições economia é no contexto americano ele vai dizer que o que vivemos hoje nesse pós né abolição e aí usar entre asmas é uma forma de escravidão porque ela continua impondo a dominação violenta e permanente das pessoas que são né pessoas negras principalmente né é que são alienadas por natureza e aí alienadas ele está usando no sentido de alienação natal que é você perder os laços e as referências da sua ancestralidade né de quem de quem você é a sua sua na sua ontologia é e que são vistas como desonradas nessa sociedade né então ele vê essas três características como as características da abjeção né na escravidão mas que também está presente no nosso contemporâneo né então por isso ele diz que nós vivemos né morte social então esses seriam os fundantes do afropessimismo então isso aqui eu já falei de morte social então entrando mais um pouquinho na morte social em comparação com a morte física né Peterson vai dizer que a gente pensar no contexto de escravidão né um escravo como mercadoria é importante ter o escravo vivo né para que ele pudesse produzir bens para o para o senhor então ele diz que foi possível foi necessário partir da 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 violência física para uma violência psicológica né e aí numa tentativa de diminuir a morte física e aumentar a morte a morte social e aumentar a morte social significa não vou dizer não lutar mas aceitar a condição de escravo né e essa condição tem a ver com como já foi falado essa vulnerabilidade a violência simbólica e física desintegração dos laços sociais genealógicos falta de honra bom como que entrando no outro estão tentando agora aplicar né um pouco da das referências da do afropessimismo antinegritude para os dias atuais é importante a gente falar do sofrimento negro e dessa ansiedade né que o que o e também a Hartman fala do que gera a antinegritude né eu gosto de sempre quando eu faço essa discussão apresentar esse quadro e como vocês podem ver tem um primeiro você vê um carro de polícia vindo ao fundo uma pessoa negra segurando uma caixa e ela pensa meu Deus a polícia no segundo o carro de polícia está passando e ela pensa novamente ufa graças a Deus no terceiro quadro ela reflete é duro ter que se fingir de inocente sendo inocente o que que isso aqui quer dizer né isso aqui fala dessa condição né essa essa condição da antinegritude que é é do do outro sempre suspeito como seu corpo já é é lido pela pela sociedade né que gera essa ansiedade de você pretender ser uma outra coisa para saciar né para se manter vivo né e para para e muitas das vezes na prática nós é a possibilidade de negar a negritude para atender a gente tem vários exemplos aí né de de negação da negritude numa tentativa de se manter vivo na sociedade então essa violência antinegra tal como o Davi já mencionou ela é estrutural ela está né em todos os campos da sociedade até mesmo nas relações interpessoais ela é gratuita no sentido de que é ela não é é contingente né você não precisa fazer nada para receber essa violência né ela é gratuita para os negros então ela é uma violência também que é é esperada no sentido de que é não é é se um dia vai acontecer uma violência com um jovem negro mas sim quando vai acontecer né então é na minha pesquisa né pesquisa que eu desenvolvo por exemplo com as mães vítimas de violência quando elas falam da maternidade é delas a criação do adolescente elas falam dessa ansiedade desse medo de que aconteça algo com seus filhos e filhas elas estão falando justamente dessa violência que é estrutural gratuita e esperada tá então é Davi também já mencionou isso né essa é sobre o humano não humano né então é pensar através da lente do afropessimismo é entender né que é quanto mais próximo né dessa categoria do branco é mais visto como humano né é e o quanto mais as pessoas negras né estão mais afastadas é disso e aí Vargas vai dizer né João Vargas vai dizer que ser humano então é ser não negro para essa sociedade né bom como é que a gente aplica isso também para outras instituições né trouxe algumas algumas fotos aqui para a gente refletir e aí isso tem a ver com também com um dos fundantes do do afropessimismo que é a relação com o Fanon e toda né e principalmente com essa frase né do que é do que é possível ser lido naquele corpo quando se diz né olha um negro né para quem não conhece essa é enfim é uma das das frases muito conhecidas né de Fanon uma citação muito conhecida onde uma criança branca o vê e diz né olha um negro bom essa frase nos é dita de muitas maneiras ultimamente né ela nos é dita através da polícia militar pelo sistema de justiça pelos hospitais e aí eu eu ressalto principalmente a negligência e mortalidade materna mas também nas universidades né nas nossas relações acadêmicas queria lembrar né ressaltar que a instituição polícia militar foi criada em 1809 esse é o brasão né da polícia militar do Rio de Janeiro que à época o Rio de Janeiro era era sede da corte imperial e ela traz isso né a cana de açúcar o café as armas e a coroa né era para quê? para proteger a elite branca contra as massas negras né utilizando aquele espaço urbano e o sistema de justiça também tem esse olhar né quando a gente entende que o sistema de justiça brasileiro é tem muito do do que foi pregado por por Nina Rodrigues por exemplo que falava da da degeneração da população negra né então que merecia então um código penal diferente para brancos e negros né então a gente ver como que nossos corpos são lidos e o que é carreta para nós né os índices de maternidade de mortalidade materna são enormes afetando principalmente as mulheres negras e as jovens negras né e pensar a antinegritude é entender também que essa essa violência não tem a ver com 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 classe social né ou nível educacional que é lido é a cor da sua pele é a sua é o que é o que você é né o ser negro então as universidades também e aí tem vários casos também aplicam essa essa metodologia da antinegritude contra nossos corpos só para pincelar aqui um ponto o ano passado ou dois anos atrás não lembro mais na primeira banca de doutorado que eu participei a orientadora abandonou a banca porque ela não ela ela disse que ela disse para sua orientanda que era uma afronta a orientanda citar o meu trabalho o tempo inteiro e optar por trabalhar a antinegritude e genocídio contra as teorias dela né então só um um exemplo bom o que que o afropessimismo apresenta como como solução né então para esse problemão bom Frank Richardson vai dizer né que essa não é uma não existe solução fácil ela não é óbvia e ela também não é unidimensional né mas indica né os afropessimismo afropessimistas indicam o que? que a a solução seria destruir a sociedade destruir as estruturas sociais de relações pois ela é baseada na violência contra os corpos negros né destrói destrói a sociedade como? ele vai dizer não chegamos lá ainda não 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 sabemos mas fica o convite né o afropessimismo que faz é um convite para radicalizar e assumir projetos políticos que promovam o interesse do povo negro de uma maneira geral né então para isso toda forma de resistência é válida toda forma de resistência para o do povo negro é válida e aí cabe retomar o trabalho do Cedric Robinson como como o Davi falou que vai pegar as tradições radicais de negras de quilombismo né de resistência de motim de revolta né principalmente né a gente já a gente já sabe como fazer essas coisas né é importante lembrar também que para alguns teóricos esse debate que que a gente vê a torta e direito no Brasil do colorismo é uma distração né é uma distração é importante considera-se que assim agora falando o que eu penso é a gente é importante reconhecer que existem privilégios ou não dependendo da tonalidade da sua pele no Brasil mas para os afropessimistas e também porque eles pensam na na condição americana de que se você tem uma gota de sangue negro você é negro né todo esse debate sobre colorismo que também é presente aqui nos Estados Unidos é uma distração né dos é é é uma distração para que a gente não faça exatamente isso engajar em projetos políticos que promovam os interesses do povo negro ok é sobre resistência e antinegritude né então a gente já falei da tradição radical negra Osmundo você me fala se eu estiver acabando o tempo tá bom é a tradição radical negra que é o que o que já acabei de mencionar do Cedricon Robinson das das revoltas do quilombismo e tal e é importante nessa tradição radical negra é importante pensar no do sentimento tá como naquele quadro lá do carro da polícia vindo né a gente sabe quando quando a antinegritude está operando no nosso corpo né é a antinegritude dá atenção também ao sentimento isso eu acho muito importante então fala dessa tomada tomada de consciência e estratégia e a importância da ação política né bom deixa eu ver aqui se eu tô o meu tempo acho que sim é uma categoria que é é importante para a antinegritude é a fungibilidade isso vem de Sadia Hartman eu vou ler metade talvez desse parágrafo aqui que eu acho que né ajuda a entender essa está no livro de de Hartman daqui a pouco eu mostro para vocês está por aqui na página 21 ela fala o seguinte a relação entre o prazer e a posse da propriedade escrava ela diz que a relação entre o prazer e a posse da propriedade escrava tanto no sentido figurativo quanto no liberal pode ser explicada em parte pela fungibilidade do escravo isto é a alegria possibilitada em virtude da substituibilidade e intercambiabilidade endêmica da mercadoria e pelas extensas capacidades de propriedade isto é o aumento do sujeito mestre por meio de uma incorporação de objetos externos pessoais bom ela continua então tentando traduzir o Davi também já falou já falou disso ao expressar ela vai falar que ao tentar expressar o sofrimento negro o que é ser negro né os senhores né isso estou remetendo ao capítulo onde ela fala explica isso aqui né ela vai dizer que na tentativa de expressar o terror da escravidão o sofrimento negro um senhor de escravo tenta né através do seu corpo do seu próprio corpo é tentar mostrar o que que era o que que era aquilo né e ela vai dizer né ela e outros autores vai dizer que isso só é mostra a a impossibilidade do sofrimento negro ser é lido e entendido né por essa população porque ao fazer isso anula o corpo negro de ser visto como um corpo sofrido né já que tem necessidade de 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 fazer isso através do corpo branco bom eu acho não disse vou ter tempo de passar mas eu acho que esse é esse clipezinho do porta dos fundos trabalha de forma muito interessante o conceito de é fungibilidade e de sofrimento negro é inteligível eu vou deixar pra pra mais tarde né só pra só pra terminar aqui e aí se eu tiver tempo é mostro isso aqui e a gente debate bom como que eu me aproximo como que eu me aproximo né desde essa discussão é eu né tenho trabalhado já desde 2011 com o movimento de mães vítimas de violência no Rio de Janeiro né e elas é costumam organizar é atos públicos é sempre antes das audiências de argumentos né que é sobre os seus casos e aqui o que elas o que elas fazem é tentar comunicar também né esse sofrimento negro é e algumas vezes em suas falas elas dizem é o que o que o que o fascinato tivesse acontecido na Barra da Tijuca em Copacabana pra ter referências de bairros de elite do Rio de Janeiro né se fosse se fosse um branco se fosse o filho de uma mãe branca né então o que elas estão fazendo aqui é essa tentativa de comunicar o sofrimento negro através né desse outro vaso né é outras tentativas de comunicar são essas e aí eu trago Márcia Jacinto que é uma poderosa amiga e querida né que organiza também organizava atos trazendo também tentando buscar expressar a humanidade do seu filho né e assim desnaturalizar a a morte do seu filho chegou uma ok é e assim tentar desnaturalizar a morte de seu filho é nesse em outro em outro em outro trabalho eu tentei é sistematizar a a a gramática do do sofrimento negro né através das falas das mães de de vítimas de violência então aqui são são algumas nuvens né de palavras é que tem a ver com as fases da maternidade delas né então vocês podem ver que desde a fase que elas souberam que estavam grávidas né são todas mães negras da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro aqui nessa pesquisa desde que elas souberam que estavam grávidas é é medo já aparece né no é medo da da violência assustada fraca né já aparece nas narrativas dela e assim vai né então aqui todas essas mães tiveram de alguma maneira seus seus filhos envolvidos com a criminalidade então essa essa aqui é a fase de quando elas avisavam e tentavam é é que seus filhos permanecessem vivos né então essas são as palavras que que aparecem né aqui é quando estavam já na iminência da morte elas achando que não tinha mais é o que fazer então esse é o principal medo delas o medo da polícia né o pressentimento é o tiro que aparece né mas também elas falam dessa possibilidade de outra maternidade a partir da resistência de evitar que outras mortes aconteçam né então elas falam de solidariedade o luto vira luta né vira lutar né mas sempre envolvendo essa essa tristeza né sempre volta a chorar é o coma e tal então né são expressões da 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 antinegritude que aparece através da narrativa dessas mães bom um lembrete que eu queria fazer já partindo para a parte final é de que o afropessimismo fala para uma audiência negra né e aí só para assim entendedores entenderão né do que aconteceu essa última semana brancos devem utilizar né se quiserem se aproximar do afropessimismo para educar outros brancos e brancas e não lilianizar a teoria e a praxis né um um recadinho aí entendedores entenderão bom é isso aqui eu deixo também para a gente pensar tá eu não tenho ainda estou tentando fazer leitura através da aproximação do afropessimismo são todos né queridos Nina e Bruno né que bom são contemporâneos conheço são do Rio enfim o que eu estou querendo trazer aqui é que vocês viram todo o movimento que aconteceu no Brasil depois da morte de George Floyd né onde é várias 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 mídias começaram a catar preto de tudo quanto é lado para falar sobre racismo como se né até então nunca nunca tivessem visto entendido o o racismo não sabiam que estavam lá e aí um movimento que aconteceu foi a ocupação de perfis do Instagram de brancos famosos com super visibilidade e popularidade né bom será que a gente pode entender a gente viu é Nina e Emicida ocupando o perfil de Fábio Porchat Bruno e Adé Júnior ocupando o perfil de eu não sei o primeiro nome dele mas esse tem que aquele comediante é não estou aqui fazendo críticas ao trabalho desses queridos estou tentando entender esse processo a partir da perspectiva da fungibilidade né e de dessa tentativa de sobreposição de lugares e de corpos né será que é possível não sei deixo aí para o debate tá um outro debate que eu queria fazer né e deixo aqui também como provocação é de a partir da perspectiva da antinegritude né entendendo que a antinegritude todos aqueles autores são né muitos ali revolucionários guerrilheiros são de esquerda participantes de movimento comunista né por que Marielle Franco foi interrompida né e aí eu sei que tem várias amigas assistindo né companheiras queridas né de Marielle a gente como conforto né e como política a gente diz né que Marielle vive Marielle vive em nós Marielle vive numa prática política mas materialmente né Marielle não está mais entre nós Marielle foi interrompida tal como Frank Whedersson diz o corpo negro magnetiza balas de revólver né Marielle fazia trabalho parecido com outros atores de esquerda brancos no Rio de Janeiro que andavam né protegidos né enfim vou me conter Marielle está morta né por que né nesse contexto de antinegritude que luzes mais a gente pode dar sobre o assassinato de Marielle Franco né eu vou eu paro por aqui vamos para para os debates já digo mas queria lembrar hoje mundo que a gente não teve tanto de o que você mandou não mas não vou ter que sair bom obrigado Davi e Luciane por terem tomado tempo não tomado um pouco de seu tempo de sua energia para preparar apresentações tão substantivas tão ilustrativas é interessante porque como o Luciane lembrou e um pouco também no começo outras intervenções digamos assim ou aproximações do pessimismo ocorreram no Brasil e aqui fazemos mais uma digamos mais uma abrimos mais um espaço digamos assim e um pouco com essa preocupação de apresentar os conceitos como fizeram tanto o Luciano e o Davi de uma maneira digamos mais talvez conectada um pouco a digamos a experiência que temos no Brasil não a experiência e a luta que temos no Brasil muitas questões vieram aqui no chat eu vou tentar resumir um pouco aqui mas antes eu queria não vou fazer outra apresentação outra intervenção mas queria lembrar um pouco alguém perguntou sobre publicações sobre o livro que organizei com João Vargas Antinegritude que de fato é traz no título não já o conceito e a categoria eu quero enfatizar o que disseram Davi e Luciana com relação a Antinegritude como uma categoria analítica com consequências políticas digamos pensar em termos da Antinegritude e reconhecer essa indissociabilidade entre a violência negra a morte negra que teria digamos uma abordagem antropológica no seu sentido teria a dimensão quase que sacrificial ou totêmica o corpo negro é sacrificado para que a ordem social possa encontrar estabilidade para que o sujeito branco possa reconciliar-se consigo próprio e com sua própria humanidade uma das coisas geniais que Peterson diz na escravidão e morte social é essa digamos é a correlação estreita entre liberdade e escravidão não só num horizonte social onde a escravidão a liberdade como categoria positiva faz sentido não então para que haja o homem livre é preciso que haja o escravo Peterson em inúmeras páginas se alienta por exemplo os usos não econômicos não do escravo o que tem a ver com a discussão sobre a economia libidinal e também sobre o materialismo histórico porque como dizia o Wilson em diversos contextos quer dizer o marxismo é útil interessante explica alguma coisa mas não explica tudo talvez não seja tão útil para pensar sobre um sujeito que emergiu no mundo como uma mercadoria em red white no livro não explica o nome de Wilson sobre cinema há uma discussão sobre a analogia com o holocausto ele diz os judeus entraram e saíram no campo de cristã da nação como seres humanos os africanos entraram no navio negreiro como seres humanos e saíram como escravos então há uma digamos há uma radicalidade no conceito que é preciso ter em mente e também uma radicalidade que é muito significativa porque significa entender que digamos antinegritude e negritude são duas faces da mesma moeda então que o modo de ser do negro é esse modo de negação que habita que vive no mundo antinegro somos o não ser ser para nós é não ser então a Luciana desenvolveu isso obviamente muito mais brilhantemente do que eu com relação a categoria da fungibilidade como somos esse recipiente vazio como o Fanon também coloca sobre o qual se projeta perspectivas brancas muito usualmente se critica o alto pessimismo como o Davi lembrou por ser uma uma um aparato teórico conceitual produzido no contexto norte-americano ou do norte ou anglo-saxão não e não só com relação a África a diferença mas também com relação a América Latina então a primeira provocação que eu faria teria a ver justamente com isso vocês ambos já deram algumas fichas sobre essa transição eu acho que o livro de Davi e o próprio conceito de Banzo implica nessa não uma tradução mas implica nessa nessa aproximação nessa fusão de horizontes digamos assim se é possível dizer assim entre um ponto de vista afro-pessimista mas que reconhece a experiência afro-brasileira ou afro-latino-americana para a qual a escravidão esse é um ponto que para mim é muito importante tem outro lugar na imaginação política em relação aos Estados Unidos então acho que duas diferenças um pouco o lugar da escravidão na memória do imaginário negro no Brasil nos Estados Unidos porque no Brasil Luciano e Davi todo mundo que me assiste nós sabemos como por exemplo as palavras de uma cota baldina são centrais não eu não descendo de escravos mas de seres humanos escravizados não então há uma referência quer dizer digamos a ontologia afro-brasileira se baseia na ancestralidade não e não na escravidão e o que me parece um pouco impressionista é que no ambiente norte-americano nos ambientes afro-americanos essa conexão com a escravidão parece mais viva mais fecunda enfim não sei bem e também a questão demográfica a população afro-americana é uma minoria efetiva não demográfica nos Estados Unidos e o mesmo não ocorre no Brasil não onde pretos e pardos a população negra é majoritária não e fico pensando também que tipo de consequências isso isso nos traz e eu não vou não resisto a perseguir um pouco a pista que o Luciane apontou no final sobre algo que estamos observando agora muito interessante quer dizer em meio à pandemia global em meio digamos à ameaça fascista global não o Brasil está vivendo efetivamente um boom de pensamento negro nunca antes na história desse país tivemos tantos intelectuais negros artistas negros ocupando os veículos de comunicação hegemônicos não a mídia corporativa a mídia burguesa não e diversos diversos colegas nossos estão com brilhantismo com bravura ocupando esses espaços fazendo esse debate mas o que mudou para que a morte de George Floyd provocasse tanta comoção eu tenho uma intuição e antes de ler aqui as questões eu vou colocar aqui como uma provocação o que há de diferente no cenário global brasileiro para que parte das elites brancas liberais de esquerda escutem digamos o clamor antirracista escutem o sofrimento negro é a presença do fascismo no mundo porque isso é sentido agora com essas vozes abertamente racistas e fascistas e com a ameaça que o fascismo coloca para as elites liberais de esquerda brancas no Brasil entra no cálculo eu imagino o seguinte o que é quer dizer eu posso perder alguns privilégios para os pretos e pobres para formar um front unido contra o fascismo de modo a perder os anéis mas manter digamos os dedos essa não é uma teoria conspiratória mas acho que temos que levar em conta o que é de novo no cenário para que de repente agora digamos esses setores que até ontem não faziam ouvido de mercador para o grito das mulheres dos jovens dos homens negros agora escuta você liga hoje à tarde eu lidei a Globo News e matéria sobre matéria sobre racismo e a denúncia do racismo então é um pouco essa minha provocação tem aqui umas questões eu vou apresentar aqui algumas e agradecer a participação de todos agora temos 31 pessoas que estão assistindo agradeço a professora Maria André professora Samuel Vida e o Dália Fernandes Ana Carla Portela Alanda Rosa algumas pessoas aqui pediram vou tentar resumir aqui o Davi que explorasse mais a ideia de violência total e eu agregaria a violência é uma categoria central do mundo antinegro mas também é uma categoria central para a emancipação negra de que maneira parece e pode ser percebido porque veja bem o Wilson tem uma trajetória pessoal como ativista como revolucionário na África do Sul armado por exemplo então é uma questão que é obviamente relevante questões sobre por exemplo mais uma questão para o Davi Ana Carla Portela pergunta se nossa subjetividade também é forjada para ser antinegra como refletiu o Davi inexistir ou embranquecer Fanon a horizonte ontológico para nós para pessoas negras homens e mulheres negras na perspectiva afro-pessimista e questões também sobre relação com marxismo histórico política de coalizão com a esquerda acho que são também para os dois não então por exemplo o Alanda Rosa pergunta como considera as relações uma questão também relevante de André Soares desculpe muito interessante essa questão sobre a mutabilidade política e a condição negra pensando na relação da esquerda com as questões raciais não tem novamente na porta do dia para nós na Bahia então mas ainda temos o governo do partido dos trabalhadores que na Bahia está pleiteando com uma candidatura de uma pessoa ligada às forças de segurança por exemplo policiais de segurança por exemplo então sobre ontologia sobre violência total finalmente sobre estética que o Alanda Rosa aqui fez a Maria Dolores Rodrigues pergunta tem como baratinar a representatividade fora da dissimulação do jogo da mandinga e o Alanda pergunta sobre estética também eu queria também levantar de que maneira novas formas de novas poéticas não são impostas pela assunção da antinegritude realmente não são questões completamente complexas desbaratinadas não enfim apenas para que a gente dê um pontapé para o nosso diálogo a nossa conversa aqui não sei se podemos ir pela ordem então no caso seria o Davi primeiro a comentar não não então agradecer todo mundo que está aí assistindo a esse diálogo sobre o afro-pessimismo eu já venho me confrontando com com esses temas da possibilidade de uma ontologia negra desde a minha dissertação então assim quando eu pesquiso o Banzo na literatura de Livre Natalha e aí eu consigo identificar o Banzo como um sentimento que se articula no meio do mar no navio negreiro porque eu entendo que o Banzo é o local crucial aonde o negro vira coisa né vira objeto e aonde o negro sofre de certa forma uma certa zomorfização né então como eu vou pegando esses conceitos do arvo-pessimismo vou pensando né essas epistemes do mudo anglófano mas eu vou articulando com conceitos afro-referenciados né que existe na realidade brasileira então de alguma forma eu faço busco fazer esse cruzamento de epistemes mas de alguma forma valorizando buscando construir conceitos outros conceitos né em diálogo com esses conceitos do arvo-pessimismo mas buscando construir novos conceitos para dar conta da realidade brasileira né então o banzo foi um desses conceitos né eu também coloquei em meu livro zanga eu defini o livro zanga como um livro necro contos articulado com o necropoder de Membembe eu acho nessa ambiência né de antinegritude e de violência dessa violência total né essa violência dos aparelhos de lei e de poder do Estado né que abate de forma sistemática né a população negra né é uma violência que parece estar parece que a população negra ela ela está dentro ela vive num cativeiro desde o nascimento até a morte né e talvez a noção de tempo acumulativo de de hortense spire dê conta de 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 demonstrar esse aprisionamento né então talvez a fugibilidade também não é liberdade né é uma das coisas também que a gente tem que pensar porque essas tentativas de articular algumas outras possibilidades elas são muito são muito enjoaçantes né a sua materialidade é mínima é então assim a violícia total esse conceito de Dendes Ferreira da Silva né que é uma das intelectuais que eu venho lendo né com atenção então ela tem um livro a dívida inipagável e tem algumas palestras né dela na internet que ela vai tratando é dessa violência irremediável né dessa violência total que se articula com a violência gratuita que tanto o Frank B articula através também das ideias do Armando Peterson né que é essa violência simplesmente pelo fato de articulada simplesmente pela sua existência corpórea né pelo seu estar no mundo é é um estar de perigo né é um estar de possibilidade de morte né é é uma violência porque a gente está articulado a nossa existência em políticas desde que a gente nasce e até o fim né da vida né então de alguma forma a gente vive né na periferia isso né é vendo o eu lembro que quando era dia até uns 11 ou 12 anos é lá no Beiru né o bairro periférico de Salvador é havia uma rede que fala disso né da da operação Beiru né uma operação que foi em 1996 que os caras mataram é em um mês mais de 50 jovens né então foi uma geração de pessoas que foram sendo mortas e pessoas que eram meus amigos também né então tive muitos amigos que foram mortos nessa operação e várias outras né mas essa em si foi o marcante porque aí eu busquei é articular uma linguagem né pra tentar existir como ser ontológico né através da escrita através da estética essa foi uma das possibilidades do qual me tornou escritor né é com relação a essa articulação né essas mudanças né de essas articulações epistêmicas né é a gente viu que no processo da morte de George Floyd a gente viu como a a antinegritude articulou isso no Brasil né porque aqui no Brasil houve uma mudança de epistêmica né se lá nos Estados Unidos estavam se falando né de de antinegritude aqui virou antifascismo né então você vê que tem uma articulação uma mudança de epistêmica rapidamente articulado por essa branquitude progressista né e tal isso foi uma das coisas também que eu percebi na hora né que estava acontecendo uma outra articulação também que eu acho interessante falar sobre a a antinegritude porque de alguma forma ela vem de alguma desilusão com com o antirracismo né de certa forma o o esgotamento né dessas práticas políticas antifascistas né então os afro os afro pessimistas eles radicalizam né eles buscam através de uma imaginação radical é pensar a derrubada das estruturas mesmo né desse fim do mundo né mas desse fim do mundo como a gente o conhece né que é o fim do mundo do capital que é o fim do mundo da da violência da morte do genocídio né acho que o fim do mundo é é esse né e aí como é o Cezé também falou né desde 1939 ele fala desse dessa possibilidade do fim do mundo né então é é é isso então assim eu venho articulando nos meus livros né seja o livro Zanga que é esses necrocontos seja o Banzo né que se articula de forma que busca na verdade é um livro que tem uma busca uma alternativa né de construir uma antologia negra né e se esbarra também nessa nessa questão do 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 reconhecimento né da falta de de reconhecimento né reconhecimento no sentido ontológico mesmo e é esse desassossego constante né da 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 experiência negra é nossa solidade antinegra como é o Brasil né é eu acho que é penso né que é não sei se realmente é possível construir uma 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 existência autológica né aqui no Brasil acho que as estruturas da antinegritude é no momento que a gente se articula é é a possibilidade de derrocada é é muito grande né também né há um movimento de resistência né e de e de desmimba desmimba bem desmimbramento constante né como a Luciane mesmo falou né as conjunturas parece que se articulam né a gente parece que tem um avanço em alguma coisa vem outra coisa e desarticula e a gente fica é parece que não saiu do lugar né é é isso é 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 Luciane retomar só talvez pra é fixar um pouco uma coisa com o Davi quer dizer então você diria que o Banzo é a categoria digamos da subjetivação da morte social digamos assim tá sem áudio tá sem áudio ah desculpa é o Banzo é realmente essa morte social e ontológica né que pra mim se constitui como um sentimento mareado no navio negreiro né ali no meio do mar porque ali é o local aonde o africano escravizado é o local irremediável né não tem mais pra onde ir ali ali você vira mercadoria você vira objeto é nesse momento da da transformação do ser em objeto que o Banzo que o Banzo surge né obrigado David desculpa Luciane nada não tenho que desculpar bom eu acho que vou centrar essa segunda intervenção no aspecto dessa relação com as ai que que eu vou falar aqui eu quero falar de um aspecto da antinegritude que o João Vargas traz no livro um dos últimos livros dele e que também tem a ver com a formulação de Derek Bell na teoria crítica da raça né os dois estão dizendo assim basicamente a mesma coisa que a sociedade só avança né nos centímetros nos centímetros que ela avança pra igualdade racial ou pra algum benefício pra população negra quando a branquitude também ganha entendeu então só avança quando a branquitude também ganha e ai a gente é traz essas essas coisas que que vocês acabaram de trazer então pensar por exemplo o que foi o que foram os palanques políticos nas últimas eleições não sei como foi na Bahia mas no Rio de Janeiro o que eu pude acompanhar é que por conta da morte de Marielle Franco que tratava né da questão do genocídio da violência policial dos corpos negros como alvo blá 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 todos os palanques de esquerda e também de direita traziam a negritude e a negritude de um lado e a antinegritude né traziam no sentido de não corpos negros mas traziam discursos tentando incorporar a linguagem e as demandas né então todos os palanques políticos traziam né como o genocídio e a juventude negra e também vamos trazer as mulheres negras e tal é o que acarretou né em várias pelo menos no Rio né algo que foi positivo né é algumas deputadas estaduais negras foram eleitas né não somente no Rio mas né em São Paulo né em outros outros lugares também que tem a ver né com uma construção dos movimentos negros né de mulheres negras que fizeram campanha pautaram esses nomes mas que só foi possível né só foi bancado por os partidos políticos porque estavam na iminência de não eles não eligerem né então qual a minha leitura né da não indicação de 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 ai meu Deus uma reis pra pra prefeitura de São Paulo né tem a ver com essa leitura assim não é importante a meu ver pra pra pras elites dentro dos partidos políticos muito das vezes que se tenham candidaturas negras porque elas vão né algumas com perfil né perfil de Vilma Reis vão radicalizar e e fazer aquilo que a a antinegritude pede né que é essa cadê a o convite a radicalizar e assumir projetos políticos que possam promover é benefícios os interesses do do povo negro né e aí claro tem tudo a ver com essa com essa mudança que foi feita de paradigma né de que aqui nos Estados Unidos o movimento foi um movimento antirracista né denunciando o genocídio denunciando a estrutura de violência estrutural né dentro da da polícia e outras instituições mas no Brasil rapidamente muda né é porque ao meu entender é interesse dessa elite branca de esquerda também né que né enfim a apropriação dessa pauta para para sua mudança né porque não é interessante para eles esse esse radicalismo e a centralidade na experiência negra né esse é o meu ao meu ver acho que era isso para esse momento há um aspecto com relação a esse debate que é muito central e faz eco a uma discussão de longa duração que estruturou de certa forma que estruturou a agência negra no Brasil no século XX no pós-abolição por exemplo no livro como está no livro por exemplo de Kim Butler não sobre o pós-abolição em São Paulo e em Salvador não que essa essa dilema entre integração ou separatismo ou subversão digamos assim que decidiu ser de um ponto de vista talvez afro-pessimista seria um falso dilema não porque digamos há um limite estrutural para a integração negra na verdade nesse mundo que nós conhecemos e se isso é verdade para os Estados Unidos que como muitas pessoas observam a presença negra na mídia por exemplo apesar de sua posição minoritária na demografia a presença negra na mídia no espaço público é muito maior do que no Brasil se mesmo nos Estados Unidos essa integração é limitada no Brasil há um limite político muito grave para a integração e para as promessas de igualdade o que seria a cidade de Salvador se houvesse igualdade entre negros e brancos não quer dizer não haveria Bahia haveria outra coisa vamos pensar em termos de imaginação histórica radical se os malês tivessem vencido se a revolta do século XIX tivesse instaurado um Estado negro na Bahia no Nordeste se no século XVII Palmares tivesse expulsado os holandeses e não os portugueses ou se os de engenharia locais tivessem expulsado os portugueses perdão os holandeses não do Nordeste quer dizer nós teríamos outro país a formação nacional brasileira mais talvez até do que acontece no bloco depende da morte negra da anulação negra do cancelamento negro não é claro de uma maneira que é física que é corporal obviamente mas que é mais que isso não que é um é um consumo não é uma consumação da nossa vida da nossa criatividade da nossa da força de nosso trabalho de nossa imaginação ao longo do século não é a combustão da vida negra que aquece obviamente não a imaginação da nação ou da baianidade então nós somos baianos não e é sempre assim perturbador ver como algumas pessoas pretendem ser ao mesmo tempo antirracistas e cultivarem as velhas tradições culturais baianas não o velho culturalismo baiano a velha a velha espetacularização da cultura negra não quer dizer me parece que essas coisas são incompatíveis então eu falei que na fazenda não estou fazendo outra intervenção mas participando do diálogo então é como mais uma vez o Wilson diz quer dizer o pessimismo do afro-pessimismo é reconhecer esse limite não que é uma ilusão imaginar que por exemplo que a esfera pública que a sociedade civil será uma arena onde a liberdade negra a reconciliação entre o negro e sua humanidade será possível porque a esfera pública quer dizer foi criada para excluir o negro a negra as instituições do Estado moderno e isso tem a ver também normalmente com o marxismo as disputas pelo Estado eu acho que de fato eu quero retomar esse tema é um ponto um pouco obscuro quer dizer e algo que eventualmente eu volto como uma crítica quer dizer se há esse limite tão claro quer dizer qual o sentido da luta quer dizer a reforma o reformismo é ilusão mas não vale a pena lutar por exemplo por ação afirmativa nas universidades e jogar inclusive como a gente tem visto os jovens os jovens as jovens as jovens negras coitados nessa caldeira do diabo que é a academia brasileira digamos assim e eles estão estamos vendo as contradições todas que advêm disso então eu queria insistir um pouco nesse ponto quer dizer qual o sentido da luta se a morte social cobra um preço tão pesado e a mesma questão no sentido quer dizer qual o sentido também da da poesia qual o sentido da beleza no mundo antinegro da beleza negra digamos assim no mundo antinegro um pouco talvez o Davi possa possa desenvolver um pouco melhor e alguém que pergunta o Rafael Silva pergunta a prisão também então eu colocarei esses dois pontos não temos muito tempo eu acabei falando demais mas enfim esses três pontos sobre qual o sentido da luta o sentido da beleza e qual o lugar do cárcere nesse contexto eu acho que o afro-pessimismo ajuda a gente a organizar o nosso pessimismo eu acho que isso é uma das coisas interessante da gente pensar se a gente consegue organizar o nosso pessimismo a gente consegue de alguma forma se colocar melhor dentro desse mundo antinegro eu acho que de uma certa forma a gente vive num cativeiro realmente a gente vive num tempo prisão o que é a favela um bairro prisão então a gente vive em situação de comunidade a gente vive a gente vive a gente vive pressionado de todos os lados a gente vive vigiado a gente vive uma possibilidade de morte de aprisionamento muito latente é uma realidade de aprisionamento às vezes a gente se sente confortável porque a gente não sabe ou a gente não racionaliza a forma como a gente vive de certa forma essa morte social é uma das coisas interessantes para mim também é pensar que essa coisa do afro-pessimismo vê o negro posicionado e essa posição vem a priori com a escravidão o negro é posicionado a priori esse aprisionamento e essa posicionalidade está na escravidão então após o translado a gente foi posicionado nesse lugar e talvez nessa realidade de favelização e de racismo a gente ainda vive esse aprisionamento dessa morte social eu acho que a poesia ela ela é uma uma possibilidade estética de construção da possibilidade de uma ontologia de uma possibilidade de uma existência ontológica ela é uma possibilidade estética de linguagem radical para um outro advir acho que a poesia ela serve como uma possibilidade de linguagem para apressar o fim do mundo esse fim do mundo que a gente esse fim do mundo desse mundo do capitalismo das mortes acho que a poesia negra a poesia centralizada na negritude ela serve também para isso para tentar apressar esse fim do mundo ou aproximar um outro advir que a gente vem que a gente para a gente poder posicionar nosso a gente precisa criar um local precisa pensar no fim do mundo para a gente criar um local onde o nosso corpo seja cabível ontologicamente existencialmente essa é a questão essa questão trazida do fim do mundo proposta pelos afro-pessimistas três questões prisão eu acho que a gente cria beleza no mundo feio o tempo todo eu acho que a negritude ela vem fazendo isso ela cria beleza no mundo extremamente que se constitui de feitude que de certa forma a antinegritude é esse esse avultar da monstruosidade que a gente ao sair de casa a gente se defronta e que pode nos engolir eu acho que essa é é é é isso que eu vejo eu acho que a luta a gente pensar também que mesmo o o o africano o negro escravizado na escravidão quando ele se colocava em banzo né em inatividade para o uso do sistema ele estava em luta né ele estava de certa forma dizendo olha é as possibilidades de existência aqui é são nulas então eu me anulo para o funcionamento desse sistema então pra mim também é uma forma de luta é eu ter tu é estava lendo o livro de Feuvin Saf Utopia né e ele trazendo várias possibilidades de futuro é de de vir novos né isso na construção da África né tentando pensar a África como uma das matrizes de possibilidade de constituição de um outro mundo né é de alguma forma talvez a negritude é é essa possibilidade né de construção de outras possibilidades só que ao mesmo tempo o mundo ele é constituído pela solidariedade antilegra né então a gente vive nesse nesse caos né de possibilidades reduzidas e de impossibilidades grandiosas né então é é é isso né não sei se eu consegui explicar bendito também muito bendito obrigado obrigado Luciane obrigado super super obrigada Davi linda intervenção linda linda bom a gente nós tivemos três perguntas né com relação ao sentido da luta o sentido da beleza e também qual foi esqueci desculpa em encarceramento ah sim sim então eu vou começar falando sobre o sentido da luta né é e eu gostei muito da de como o Davi organizou né o pensamento é dizer que o afropessimismo nos ajuda a reconhecer as impossibilidades né deixa deixa claro pra gente as impossibilidades e mostra necessidade de de criarmos de destruirmos para criarmos algo novo né é como o próprio Wilderson e outros afropessimistas dizem eles não negam a necessidade de continuar lutando a partir desse reconhecimento de impossibilidades né nós temos que continuar lutando porque tal como o o o o Petri são diz existe vida social na morte social né tem essa essa frase que eu que eu gosto muito dele né e então isso quer dizer que mesmo que a gente entenda que a gente vive no mundo antinegro que as estruturas são antinegras ainda assim é possível criarmos laços outros entre nós tentar ressignificar a nossa a nossa existência né a partir a partir de outros significados e significados esses negros né antologia negra e a gente volta para Fanon o que o próprio Dubois buscava né e que muitos outros autores buscavam e ainda buscam então eu acho que uma das das vertentes que é algo que eu preciso ainda né aprofundar e ver mas que eu acho lindíssimo em termos estéticos e de possibilidades é o afrofuturismo né que é essa essa lindeza de de cores de estética mas também de de ação política de relações relações outras né ressignificadas com base com base em reconhecer esse outro esse esse negro esse outro outro negro com essência uma outra essência né então uma outra outra vertente que não tem não tem a ver com com afrofuturismo é pensar na possibilidade de prazer né eu acho que o amor e o prazer negros são totalmente são revolucionários né né a gente pensar gente no contexto de uma morte social e ter prazer no prazer no que faz né buscar romper com estruturas que te oprimem né tentativa né busca constante de romper com estruturas que te oprimem pra buscar prazer eu acho incrível eu comecei a ler um esse 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 livro aqui de uma ativista negra que eu tô achando ótimo assim às vezes eu fico lendo ele em público parece que eu tô lendo algo sobre né sobre relações com animais e tal né mas é é o livro se chamada é é é exatamente isso o prazer do ativismo né então ela ela é a política a política de se sentir bem e reconhece todas essas estruturas antinegras de opressão mas ela ela parte do princípio de que é é é necessário e preciso buscar é primeiro ele diz que é preciso é preciso dizer não pra pra muitas estruturas e dizer sim pra muitas estruturas né estruturas que que vão te fazer se sentir bem é meio é é é contra né contradiz muito um pouco desse desse peso né que nós trouxemos anteriormente sobre o afro-pessimismo mas como a própria intervenção faz diz que toda forma de resistência é válida né então nós estarmos né nós buscarmos relações posições espiritualidade estética né coisas que possam suavizar essa morte social eu acho que é extremamente é válido né e aí é por que né a questão pulando pra questão das das prisões né a gente tem a questão estruturante central física que são que é encarceramento e as prisões em si né que no Brasil e aqui nos Estados Unidos remontam muito né do do navio negreiro que eu vejo né no Brasil e aqui nos Estados Unidos muito da das plantações né só pra lembrar que aqui nos Estados Unidos na Constituição permite ainda né a escravidão no caso de prisioneiros né ainda é permitido então esses jovens negros encarcerados cujos números só crescem trabalham internamente para diversas indústrias né companhias que lucram horrores a partir do trabalho desses negros encarcerados né e e eles nunca retomam seus direitos de voto né isso é algo também importante pra lembrar né depois que que são que são libertos então tem tem muito né tem muito a ver com essa estrutura que nós falamos também com essa mutabilidade política é sim acho que acho que abordei as questões bom muito obrigado Luciane a Davi é quero transmitir aos dois um abraço carinhoso da vida mais ou menos pertinho do Cachoeira Luciana está na Georgia muito longe foi um grande prazer encontrá-los o diálogo com vocês agradecer ao ao bacharelado de ciências sociais da FRB ao progando para a produção da frb ao professor franklin a todo mundo a todas a todos que nos acompanharam até agora temos 23 pessoas participando certamente enfim o vídeo fica salvo tanto no youtube da frb quanto no facebook também então certamente outras pessoas terão a chance de poder interagir um pouco com a nossa intervenção aqui e eu queria encerrar lendo um trechinho de um autor que às vezes é referido como um antecedente como um antecedente como um antecedente do do pessimismo apesar que ele às vezes não tem uma uma certa treta que é o eu vou concluir ele num trechinho aqui tem uma treta mesmo é tem uma treta desejando a todos aí uma boa noite é é o mundo da extração bruta o capitalismo racial é o equivalente a uma vasta necrópole assenta no tráfico dos mortos e das ossadas humanas evocar e convocar a morte exige que se dispõe dos restos ou de relíquias do corpo daqueles que matamos capturando seu espírito esse processo de captura e de submissão dos espíritos e das sombras daqueles que foram mortos constitui na verdade o trabalho do poder noturno então enfim como diz o cancioneiro popular o sol de brilhar mais uma vez apesar apesar da escuridão seguimos cantando e lutando obrigado a todas a todos obrigado obrigado do silêncio também obrigado foi um prazer Davi obrigado muito pela oportunidade obrigado a todos que assistiram obrigado a mais André pela troca muito obrigado E aí